Agora, vamos para o quiz 723, já de outra banca agora. A gente vai para a banca de IBANSP, concurso de Joanópolis 2018. Um paciente relata dor no dente, de intensidade leve a moderada e de curta duração, quando o dente comprometido é exposto a temperaturas extremas. A dor é provocada, não é espontânea e possivelmente o diagnóstico desse dente é... Então, está perguntando o diagnóstico pulpar. Alternativa A, pulpite irreversível sintomática. B, pulpite reversível. C, pulpite crônica hiperplásica. E D, polipupulpar. Um detalhe bastante importante, uma dica para você que vai prestar um concurso da IBANSP, é que questões de endodontia, quando caem, é muito comum questões de diagnóstico pulpar. Então, o diagnóstico pulpar é um tema bastante questionado na banca IBANSP, quando o assunto é a especialidade endodontia. Então, vale a pena você revisar isso. E quando a gente pensa em questões de endodontia, grande parte das bancas de concurso, os assuntos mais recorrentes são relacionados a diagnóstico pulpar e diagnóstico periapical. Então, isso é uma dica para você que vem estudando, diagnóstico pulpar e diagnóstico periapical são assuntos muito recorrentes na maioria das bancas de concursos de odontologia. Então, qual que é o diagnóstico quando o paciente tem dor no dente, de intensidade leve a moderada e de curta duração? E quando o dente comprometido é exposto a temperaturas extremas? Lembrando, aqui é um detalhe importante, a dor é provocada, não é espontânea. Então, dessa forma, quando fala de dor provocada, não é espontânea, se refere a pulpite reversível. Então, nesses casos, se o paciente tem uma cárie profunda, os dentes, desses dentes, geralmente respondem muito bem a tratamentos conservadores. Já se fosse relacionado a casos em que o diagnóstico fosse pulpite reversível, seria necessário, essencial, fazer o tratamento endodôntico, a pulpectomia, para que resolvesse o problema do paciente. Então, diagnóstico pulpar é um assunto muito recorrente nas provas de bancas, de uma forma geral, a IBANSP, quando tem questões da especialidade endodontia, gosta bastante dessas perguntas em relação a diagnóstico pulpar.